Fala galera, beleza? Tamo junto, sejam bem-vindos ao canal de Zika Gamer na hora. Galera, é o seguinte, eu tava mexendo aqui no meu aplicativo do Xbox Game Pass no PC e olha o que eu me deparo aqui, o que voltou pra loja. Quantum Break aí o game que teve mó polêmica que a Microsoft tirou e os paranauê tudo e tá liberado no Game Pass aí. Quantum Break está de volta no Xbox Game Pass aqui, pelo menos na versão de PC, beleza? E eu vou fazer o teste aqui agora, vou fazer o teste aqui agora. Vou logar aqui no Xbox aqui e vamos ver se é só no PC ou se voltou no console. Mas, pô, eu tenho quase certeza absoluta que deve ter voltado no console também. É uma notícia boa aí pra galera do Xbox que curte o Quantum Break e ficou meio decepcionado aí que o game saiu da loja. Então, meu, Quantum Break está de volta aí nas plataformas Xbox Game Pass aí, PC. E acredito que no Game Pass aí do console também. Beleza? Vamos lá, vamos ver aqui. Aí, conectou. Vamos lá no Game Pass aqui, ó. Biblioteca completa. Xbox Game Pass. Quantum Break adicionado recentemente, ó. Que notícia maravilhosa, meus amigos. É isso aí, ó. Quantum Break adicionado no Xbox Game Pass. É só baixar e jogar. E a galera que hateou o Xbox se lascou porque o Spider-Man, o Homem-Aranha do Playstation, a Sony está tirando lá do serviço, né? Sony vagabunda. Mas é isso aí, galera. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Queria trazer essa notícia pra vocês aí que curtem Quantum Break. Então, só baixar e jogar. Beleza? Não esquece de deixar o like. Tamo junto. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. Fui. Fui.